A nossa diretoria também. Estou aqui para falar um pouco da nossa ação entre amigos. A quinta ação entre amigos. Nossa quinta ação entre amigos surgiu há seis anos atrás com a necessidade que nós tínhamos de sanar as nossas dívidas. Nós estávamos com muitas dívidas e aí resolvemos lançar em conjunto a nossa primeira ação entre amigos. E foi um sucesso, graças a Deus. Aonde nós conseguimos ter um bom êxito e quitar muitas de nossas dívidas. Não todas, claro, mas damos uma boa parte. Então, essa ação entre amigos representa na nossa associação 35% da nossa renda. Da onde nós conseguimos captar recursos. Significa isso. Isso para nós é muito. Então, nós estamos lançando hoje para vocês, estendendo nossas mãos para a nossa quinta ação entre amigos, que com um valor de 10 reais, todo mundo pode ter com cinco prêmios. com a moto, TV, notebook, celular e um ano de internet grátis. Nós tanto contamos e precisamos de você. De você. Estou falando de você mesmo, de você, de você, de você. No individual, no pessoal. Por isso, nós estamos lançando hoje e estendendo mais uma vez a nossa mão para você ter exigência. Para você que nos acolhe. Para você que nos apoia. Graças a Deus, eu espero mesmo em Deus que cada um que está sentado nessas cadeiras aí não passe porque eu já passei. Não vivam porque eu já vivi. Conheço de perto a dor da drogadição. Conheço de perto, sou mãe de um dependente químico. É em recuperação. Está recuperado há seis anos. Apenas seis anos. Porém, há 12 anos a casa funciona. Imagina a minha dor que era entregar o filho de um restaurado. E o meu destruído. Como o meu coração ficava. Como o meu coração sangrava. Mas eu tinha que ser forte e acreditar que Deus ia fazer. Na hora dele, ele ia fazer. Como fez. Ele foi fiel. E através de um exame de nome, ele foi pego. Eu louvei a Deus quando ele me ligou. Ele disse que eu odiava ele. Que eu não queria o bem dele. E eu disse, não, eu te amo. Por isso que eu louvo a Deus. Por isso que eu me agradeço. Por isso que o meu joelho vai para o chão. Porque vai ser através desse exame que você foi pego. Que vai vir a sua libertação. E eu não tive dúvida do que eu estava falando. E disse certo. O meu filho para a honra, para a glória de Deus. Tem seis anos que ele está livre. Então, gente, é dor demais de uma mãe, de uma família, de um pai, de um filho, de uma esposa que tem alguém na drogadição. Por isso que nós estamos aqui, sensibilizando vocês para estar conosco nessa causa tão nobre. E que por lá já passaram mais de seiscentos filhos. Para a honra e glória de Deus. Agradeço a todos e muito, muito, muito obrigada a cada um de você, mais uma vez. Que deixou a sua casa, deixou o conforto do seu lar, para estar aqui nos ouvindo e nos atendendo com esse pedido. Agora eu vou passar a palavra.